Olá, meus amores! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas tatuagens. Bom, eu já tenho um vídeo antigo aqui no canal falando sobre esse assunto, mas o vídeo tá antigo, a qualidade não tá tão boa. Então eu preferi gravar de volta porque vocês têm pedido muito esse vídeo aqui no canal desde quando eu gravei a minha playlist de funk, onde vocês viram a minha tatuagem na perna e provavelmente a das costas. Vou deixar linkadinho a playlist passando aqui pra vocês conferirem, quem se interessou. Então eu decidi fazer um Remaker Remember desse vídeo Então se você quer saber tudinho sobre as minhas tatuagens, quais são e o porquê cada uma delas, é só continuar assistindo o vídeo. E antes de prosseguir com o vídeo, já vai clicando no botãozinho de like aqui embaixo, naquela mãozinha com o dedão pra cima, pra mostrar que você gosta desse tipo de vídeo, pra eu trazer mais, pra eu trazer os vlogs das minhas próximas tatuagens, quem sabe... Então clica no like aqui, já garante meu like, me deixa muito feliz e prossegue com o vídeo que eu sei que tu tá curiosa pra conferir as minhas tatuagens. Bom, meus amores, eu tenho 5 tatuagens e quero fazer mais, com certeza. Eu ainda tenho mais umas 2, 3 em mentes, por enquanto. Tatuagem, gente, é uma coisa que você tem que pensar muito antes de ir lá e fazer. Cada tatuagem minha, eu demorava mais ou menos uns 6 meses a 1 ano pra decidir desenho, pra decidir aonde, pra decidir por que eu queria fazer aquela tatuagem. A minha primeira tatuagem foi, gente, com 11 anos de idade. Sim, eu fiz a escondida dos meus pais, quem fez eu fazer? Essa maluquice foi a minha avó, ela que foi comigo, ela que pagou. Porque, obviamente, eu era de menor e alguém tinha que assinar por mim, a gente inventou uma história lá. E o tatuador fez. Mas, gente, pra ser bem sincera com vocês, eu me arrependo sim de ter feito essa tatuagem. Talvez não ai por ter feito a minha primeira tatuagem aos 12 anos, nada disso. Eu acho que eu teria feito outro desenho e com o profissional mais qualificado. Que foi uma tatuagem de borboletinha com algumas florzinhas. Futuramente eu vou cobrir ela com certeza, eu já tenho também um desenho em mente que eu quero cobrir. Essa tatuagenzinha aqui pequena demorou em torno de 1 hora e meia pra fazer. Eu devo ter pago, na época, acho que uns 50 reais essa tatuagem, foi muito barato, não valeu a pena. Bom, não satisfeita em fazer uma borboleta, eu decidi fazer a minha segunda borboleta. E essa borboleta foi amor à primeira vista. Eu falei assim pro meu marido, na época ele era meu namorado ou noivo, algo assim. Falei amor, eu quero fazer uma tatuagem de borboleta grande nas minhas costas. Eu já tava numa fase pensando em casar, pensando em sair de casa, pensando em ser independente. E a borboleta tem muito esse significado de liberdade, de mudança. Aí meu marido, ele é amigo de um tatuador aqui de Curitiba. A gente foi nesse tatuador e eu não tinha exatamente o desenho que eu queria. Aí ele me deu algumas revistas das que ele tinha lá. E eu folhando, eu achei essa tatuagem de borboleta. E ela era um desenho, ela não era tatuada em alguém. Eu falei, não, é essa, é essa, é essa. Levei o desenho pra casa e falei, vou pensar mais uma semana. E se realmente eu continuar tendo a certeza de que é essa, eu vou tatuar. Dito e feito, passou uma semana, a gente marcou a sessão e eu fiz. Ela durou em torno de duas horas e meia, três horas pra ser feita. Eu fiz ela em uma sessão só. E eu não me lembro ao certo se foi 150 ou foi 250, mas foi nessa média. E foi super barato porque o tatuador já era conhecido do meu marido. Ela tá precisando, na verdade, de um bom retoque. Faz seis anos que eu tenho essa tatuagem, eu fiz ela com 17 anos. A minha terceira tatuagem foi uma tatuagem bem radical. Eu falei, não, eu quero fazer um filtro dos sonhos grande no meu corpo. A minha coxa, eu tinha pensado em fazer um dagrão. Parabéns, Priscila. Um dragão ou uma fênix. Que eu sempre quis fazer algo comprido. Que começasse na minha coxa e terminasse nas minhas costas. Mas o filtro dos sonhos eu também queria fazer grande. Aí eu fui procurando inspirações na internet. Porque eu sempre fui dessas de procurar inspirações. E vi um filtro dos sonhos onde eu gostei do fio. Aí levei pra esse mesmo tatuador. Ele deu uma boladinha no filtro. E ele falou assim, então, tudo bem, você não gosta das penas. Você quer algo diferente. Então as penas a gente vai fazendo free hand. Free hand é a mão livre. Ele vai desenhar na tua pele e já vai tatuar. O que eu achei bem bacana. Porque ninguém vai ter nada parecido com o que eu tenho. Já que ele desenhou ali na hora. E o filtro dos sonhos também, gente. Eu fiquei mais ou menos uns dois anos bolando ele na minha cabeça. Pegando inspirações. Criando coragem pra fazer uma tatuagem tão grande assim. E o filtro dos sonhos sempre teve um significado de proteção pra mim. De filtrar as energias negativas. E deixar passar só as boas. E eu acredito muito nisso. Se você não acredita, respeite. Pelo menos cada um tem a sua opinião. E eu sou muito assim de acreditar em energia. De acreditar na lei da atração. De acreditar que pessoas sim podem influenciar no seu bem estar. No seu bom humor. E essa tatuagem é meu show dó. Essa tatuagem eu devo ter pago também. Entre 350 a 400 reais. E ela foi em duas sessões. A primeira eu fiz todo o contorno. E a segunda eu pintei. E vamos para a minha quarta tatuagem, gente. Que eu fiz junto com a primeira sessão da tatuagem do filtro dos sonhos. Que é uma peninha. Eu sempre quis fazer alguma coisa delicadinha atrás do pescoço. A pena significa liberdade. Também significa proteção. Porque eu ligo muito ela asas de anjos. Então, enfim. Eu sou assim. Eu sou meio sonhadora. Meio mística. Meio pensando nessas coisas. Mas, além de tudo, o símbolo também de liberdade, gente. Porque também eu estava numa fase assim. Correndo atrás dos meus sonhos. Dos meus objetivos. Eu estava livre. Eu me sentia livre. Para ir atrás do que eu quero. E eu me sinto assim até hoje. Mas foi uma fase que marcou isso, sabe? Que marcou essa transição. De eu ter a minha vida. De eu estar casada. De eu estar conquistando as minhas coisas. E eu amo essa tatuagem também. É um dos meus chatozinhos. E essa tatuagem foi bem tranquila em relação a tempo. Eu acho que ela não durou mais que meia hora. E também o tatuador fez na freehand. E ela me custou, na época, acho que uns 80 reais. E por último, uma outra tatuagem também que vocês sempre falam nas fotos, nos vídeos. Que é uma tatuagem que aparece mais, obviamente. Que é a tatuagem do meu braço. Que tem uma frase e uma câmera. A frase fala, make your dreams come true. Que significa, faça seus sonhos se tornarem realidade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando somente essa tatuagem. O porquê eu fiz, aonde eu fiz, quanto eu paguei. Enfim, vou deixar linkado aqui também. Essa tatuagem eu fiz, gente, pra marcar esse momento da minha vida também com o canal. A tatuagem, além de ser algo pra bonito, que tem um significado. Ela também pode servir pra marcar alguma fase da sua vida. E essa foi realmente pra marcar esse meu trabalho, essa minha profissão, esse meu amor pelas câmeras, por vocês, por estar gravando. Essa tatuagem eu paguei 150, se eu não me engano, gente. Ela durou pra fazer uma hora, mais ou menos, porque é rapidinho escrever, né? Então é isso, meus amores. Se você gostou do vídeo, se você gostou de me ouvir falar, falar e falar, clica no gostei. Comenta aqui abaixo qual foi essa tatuagem preferida das minhas. Se você quer fazer alguma, se você tem alguma, eu vou amar saber. Se inscreve no canal, se você é novo por aqui, não esquece, já clica no botãozinho inscrever-se. Tem novidades toda semana por aqui, novidades muito legais, tenho certeza que você vai gostar. E é isso, meus amores, um beijo enorme. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!